...que perdão, foi em Taladega, não conseguiu. Tudo pronto para o reinício de prova, mais uma vez, bandeira verde! E Johnny Salter é o líder da prova, William Byrne fica para trás. Johnny Salter no momento na liderança e vai abrindo. William Byrne tem dificuldade, Ben Rhodes é o segundo colocado. Passam pela linha. O William Byrne se estabiliza ali na terceira posição. Matt Crafton é o quarto colocado. Ben Rhodes, vamos ver se ele consegue chegar no Johnny Salter. Johnny Salter que já venceu este ano. William Byrne se aproxima dos dois novamente. Bandeira branca, última volta do Kansas. Balança ali o William Byrne e Johnny Salter, que começou lá de trás do pelotão. Pode conquistar a vitória, olha só o contato. William Byrne vem por baixo e o William Byrne no final vai conquistar a vitória. Matt Crafton vai ser o segundo, vence o William Byrne porque a bandeira amarela veio. William Byrne no finalzinho ganha a prova. Matt Crafton é o segundo colocado. Daniel Henry com o terceiro. Christopher Bell e Clint Boyer o quinto colocado. Rodrigo Matar, o que é isso? O sorriso do buchinho na sexta noite. Como não acreditando no que aconteceu, mas aconteceu, gente. O sorriso do que poderia, porque se errou é porque não foi além do seu limite. Está aí o Tyler Reddick, os retardatários, como você falou, Lipe Paiga, podem ser decisivos neste finalzinho. Leva melhor o Tyler Reddick. Duas voltas. Duas voltas agora para o final. Veio o Tyler Reddick e veio o Chase Briscoe enlouquecido ali. Pode ser agora, pode dar o toquinho no Tyler Reddick. Vamos ver se fará isso ou não. Grudou o Chase Briscoe. Tyler Reddick vai receber a bandeira branca. Bandeira branca, última volta em Bristol Dirt. A batalha vai para o momento final da prova. Olha o Chase Briscoe enlouquecido. Tenta dar o toque, ele não consegue. Mergulha, Chase Briscoe. Sensacional, dá o toque. Os dois vão rodar, os dois vão ficar. Nenhum dos dois cruza. E quem vai vencer a prova? Kyle Busch. Kyle Busch. Kyle Busch venceu. É, o Kyle Busch não acredito. Kyle Busch. Kyle... Kyle Busch venceu. Inacreditável. A batalha pela ponta. O Chase Briscoe agressivo demais. Richard Childress zangado da vida. Olha quem tá chegando pra brigar ali, hein? Olha quem tá vindo, senhoras e senhores. Brett Kieselowski. Chega também nessa briga. Joey Logano vem por dentro. Baixando pra três voltas, Chase Helio. Vai passar pra baixar pra três voltas. Só três pra definir já já. Vem Logano. Ao lado do Chase Helio. Lado a lado tudo pode acontecer. Aí eles vêm. Lado a lado. Passa Logano é líder. Assume a ponta de o Logano. Teve totó, hein? Teve toque. De levinho, de levinho. Outro. E pode ser mais. Lado a lado. Escorregando ali. Eles param. Eles param. Então a prova pra Brett Kieselowski. Cai no colo de Kieselowski, a prova. Vem o Brett. Vem o Bad Brett pra vencer. Vai ter que segurar. Vai ter que segurar o Bad Brett. Abriu a volta final. Incrível. Incrível como Joey Logano e Chase Helio jogam fora. A etapa de Bristol na NASCAR 2020. Vem ele. Vem Brett Kieselowski. Pra quadriculada. A vitória de Brett Kieselowski. Será que chega ao fim, hein? E caso ele vence, será interessante que uma vitória em cima de pilotos da Joe Gibbs, que era a sua equipe até o ano passado. Foi mandado embora. Que colocaram o Matt Kenser no seu lugar. Duas voltas pro fim. Vem Hamlin tentando pegar um vácuo. Pra fazer a ultrapassagem. Logano resiste bravamente. Fez a ultrapassagem na hora certa. Olha o Hamlin tentando colocar de lado. Desce. Fecha a porta Logano. Vai lá fora também. Opa, segura se não bate. Sensacional a chegada na Sprint Camp em Fontana. Sobe Hamlin. Tá empurrando. Logano vem pra baixo. Segura. Bandeira branca. Volta final. Vamos pra volta final. Hamlin vai lá no muro. Passa a frente. Logano desce. Tenta desenvolver, mas segurar a primeira posição. É a última volta em Fontana. A última de 200 voltas. E ainda tem o Caio Busch. Lado a lado do Caio Busch. O Caio Busch reapareceu, hein? Reapareceu Caio Busch. Lado a lado. A chegada é lado a lado. É apertada. Logano. Vindo por dentro. E o terceiro colocado. E o terceiro colocado. Nemechek. Agora aparecendo em quarto. Tirou um pouquinho o Gagson, hein? Tirou um décimo. Mas é muito pouco. E agora a bandeira branca. Vamos para a última volta. Últimos 3.957 metros para Todd Gilliland. Que pode vencer pela primeira vez na Truck Series. Depois de 19 provas pode chegar a vitória. Vai tentando aproximação o Gagson. Tirou bastante, hein? Tirou três décimos. Vai tentando aproximação. Estamos vivendo a última volta. Vai a caça o Gagson. Ele que venceu os dois primeiros segmentos. É uma última volta de definição. Uma última volta totalmente aberta na Truck Series. No Motor Sports Park. Gilliland é o primeiro. Gagson é o segundo. Vem na freada. Vai buscando aproximação. A vitória que pode dar a ele a liderança no campeonato. Não fez o melhor contorno. Mas mesmo assim tem mais carro. Mesmo assim ele encosta. Vai para cima o Gagson. Está tudo aberto. Estamos vivendo os últimos metros. Gilliland é o primeiro. Gagson é o segundo. Está tudo aberto. Você vê aí a aproximação do Gagson. Vai chegando o Gagson. Vai tentar dar o bote ao Gagson. Vamos para as últimas curvas. Vamos para os últimos metros. Gilliland se mantém à frente. Vem em busca da sua primeira vitória. Já colou o Gagson. Mas não tem muito o que fazer. Vai tentando o toque. Vai tentando o toque. Vai rodando. Vai rodando. Vai pintando o Healy. O Healy vai passar. Vai passar o Healy. Não perde mais Justin Healy. Sempre tem o Barça. Vence Motosport. Vence a primeira prova do playoff. Cheia de confusão. Cheia de emoção. Justin Healy é o primeiro colocado. Recebe a quadriculada na frente. Fica com a vitória. A festa. De longe já foi. Ele até bate ali. Está agressivo o Almirola nesse momento da prova. E o Truex Jr. vai terminar a prova em primeiro. Truex Jr. pisa. Estamos na última volta. Olha o Almirola. Olha como briga. Passa o Suárez o Almirola. Passa o Suárez o Almirola. O Almirola passa o Suárez. É o vigésimo nesse momento. Está dentro. E o Truex Jr. vai vencer. Que corrida emocionante. O Johnson está atrás dele. Faltam poucos metros para o Truex Jr. O Almirola também vai conseguindo estar dentro. Vai para 19º agora o Almirola. Vai para 19º. Passa mais um Almirola. E você vê o Truex Jr. Truex Jr. e Johnson. Do outro lado da tela. O Truex Jr. vai vencer a prova. Realmente emocionante. Inchar lá da corrida. Olha o Truex Jr. Pisa o Truex Jr. Agora vai para a reta. Depois para mais uma curva. Truex Jr. vai mantendo a posição. Falta pouquinho para ele vencer a prova. Olha o Truex Jr. O Johnson está na cola dele. O Johnson não quer deixar. O Johnson quer tentar ultrapassar. O Johnson vai tentar a ultrapassagem agora. Pisa o Truex Jr. Para manter a posição. Vai vencer o Truex Jr. Que corrida emocionante. Roda o Johnson. Roda o Johnson. Roda o Johnson. Truex Jr. também. Inacreditável. É o Blaney. Inacreditável. Olha o Blaney. Vence o Blaney. De mão beijada. A corrida foi para o Blaney. Espetacular esse final. Blaney primeiro. McMurray segundo. Boyer terceiro. Bomman. Está na quarta posição. Esses os quatro primeiros. Vence o Blaney. É a corrida de Charlotte. É a corrida de Charlotte. É a corrida de Charlotte. É a corrida de Charlotte.